As tradicionais festas de Santo António começam esta quarta-feira na Cruz de Pedra. Este ano, a comissão organizadora acrescentou mais um dia às comemorações. Quarta-feira vêm cá os Amigos Guimarães, dia 13 vêm os Bohémios, no dia 14 vêm o Jorge Lomba e o Projeto, e no sábado vem o Projeto A4, que é Músicas Latinas, dentro deste texto. Vai haver a barraca com a sardinha assada e o tradicional das festas de Santo António. Quatro dias recheados de música popular, animação e a tradicional sardinha assada. Agora só se espera que o São Pedro se junta à festa. Espero é que esteja bom tempo, calor e que venha muita gente às nossas festas. Para o resto do ano, o Grupo Cultural Criativo da Cruz de Pedra está a preparar outras iniciativas para a população. A Associação tem muitos projetos, só que realmente não há dinheiro para muitas das vezes vá lá andar com outro tipo de projeto. Temos o projeto, vamos tentar agora teatro, temos outro projeto que é aulas de música. Quer dizer, temos aí uma série de projetos, mas ainda nada de concreto. A partir desta quarta-feira, a Cruz de Pedra entra em festa para comemorar o Santo António. Amigos de Guimarães, Boêmios, Jorge Lomba, Projeto e Projeto A4 são algumas das surpresas preparadas para estes quatro dias. Amigos de Guimarães, Boêmios, Jorge Lomba, Projeto A4